Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E né, janeiro de 2023 já está chegando, faltam 10 diazinhos pro ano acabar. Tá muito perto já do próximo ano, o negócio passa muito rápido. E já chegamos em janeiro com alguns títulos interessantes. Vamos falar aqui de 10 jogos que podem te interessar que vão sair em janeiro já de 2023. Então a gente começa o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscreve no nosso canal aí, puxa o banquinho, fica confortável e vem comigo pro vídeo. Um dos primeiros grandes títulos do ano, ou o primeiro grande título do ano, poderemos dizer assim, está One Piece Odyssey, o jogo que está sendo distribuído pela Bandai Namco e é mais um jogo de One Piece. One Piece sofre com alguns jogos duvidosos, como pra mim foi o World Seeker e também os jogos Musou, que não é muito o gênero que eu curto. Porém, né, aqui parece que tá interessante, mas também não dá pra ter certeza que esse jogo vai ser bom. Aqui nós vamos jogar com diversos personagens da tripulação do Chapéu de Palha e ele vai tomar mais uma parada meio JRPG. Então a gente vai ter mais um combate ali por turnos, onde a gente vai ter os personagens ali de One Piece na nossa party, cada personagem tendo sua habilidade, seus golpes e etc. E isso que me chamou a atenção, porque eles pegaram e colocaram o estilo clássico de jogos japoneses. E pode dar certo dessa vez. Vamos torcer pra que sim, eu como um grande fã de One Piece, espero que sim, temos um bom jogo de One Piece, pelo menos que me agrade, aí, recentemente, né? Eu acredito que sem dúvidas o que vai ser o maior de janeiro seja o Dead Space Remake. Isso porque o primeiro Dead Space, ele era um jogo de survival horror com uma ótima atmosfera e um terror muito bom. E agora nós temos ali o jogo sendo refeito, com gráficos muito bonitos e várias outras novidades sendo levadas para esse remake. O que pode animar muito aí a galera, né? E vai ser aquele título que muita gente que não teve oportunidade de jogar o Dead Space lá tempos atrás, agora vai conhecer com gráficos atualizados, novas mecânicas, mudanças de sons e etc. Tá bem bonito esse jogo e é um dos títulos que eu também quero muito e muito jogar neste ano de 2023. Esse jogo, embora ele não seja tão conhecido, ele já teve ali liberado um prólogo dele e que foi um prólogo extremamente bem avaliado pelos jogadores. E agora o Children of Silent Town vai lançar a sua versão completa já no iniciozinho de janeiro. É um jogo feito à mão, os gráficos, os desenhos são feitos à mão, tá? E a gente vai acompanhar a Lucy e os seus amigos, aí essas crianças, né? A Lucy inclusive tem medo da floresta e eles acabam escutando barulhos que vêm da floresta, né? E eles não sabem o que tem ali e veem que não é um local seguro para eles brincarem. É um jogo ali, né? Um estilo point and click com uma história tanto misteriosa de que você vai investigar, descobrir o que está acontecendo ali, né? E pode ser um título muito interessante, né? Graficamente esse jogo está muito bonitinho e pode ser uma boa surpresa aí para este ano em um jogo bem underground. Outro jogo aqui também menor, porém graficamente, né? No estilo artístico dele, bem bonitinho, é o A Space for the Unbound. Aqui nós vamos conhecer dois adolescentes, tá? E uma jornada deles ali no final do ensino médio, né? E uma energia sobrenatural ali é liberada e começa a ameaçar a existência desses dois personagens. E aí, né, você tem que explorar, conversar com os personagens, descobrir segredos e impedir algo maior e profundo de acontecer. Esse jogo, ele se passa ali, né, mais ou menos nos anos 90 da Indonésia, o que é um cenário um tanto diferente, né? E você vai conseguir ver como é que era a vibe desse país nessa época. Além disso, ele tem uma mecânica estilo Film Inception que você pode entrar na mente das pessoas para você descobrir mais coisas. Enfim, é um jogo que pode ser muito interessante. Um dos clássicos jogos de plataforma que inclusive recebeu um remake foi o Bob Esponja Batalha na Fenda do Biquíni. E agora nós vamos ter uma nova sequência, né? Um novo jogo na mesma pegada que é o Bob Esponja The Cosmic Shake que é um jogo de aventura e plataforma onde a gente vai acompanhar o próprio Bob Esponja e o Patrick. E também, né, tem diversas formas de habilidades que você vai jogando, você vai liberando no jogo. Vários mundos diferentes, onde você vai, coleta as coisas, os chefes. É uma evolução ali do Batalha na Fenda do Biquíni. E é um jogo que, para quem curtia esse clássico aí, pode virar ser um título muito bom, né? Torcer para esse jogo também ser bem feitinho. Chegando aí para os consoles da Nintendo, nós temos o Fire Emblem Gate que é um jogo de estratégia tática. Além de que você tem diversos personagens e você sempre conhece muito sobre eles, conversa muito sobre eles, né? O Three Houses foi um jogo muito bom e esse aqui tende a ser um jogo excelente também visto o histórico de jogos de Fire Emblem. Para quem curte, cara, esses jogos que você vai conhecer diversos personagens e aí você tem que escolher esses personagens, colocar classes, estudar qual o melhor classe para esses personagens, né? Queria deixar aquele time redondinho. É um jogo que eu passava muito tempo estudando sobre o jogo do que até jogando ele. É um negócio que eu gosto muito de fazer. Esse jogo me prendeu por bastante tempo ali durante a minha estadia, no caso do Three Houses, tá? E o Fire Emblem Engage, eu espero que seja a mesma pegada, né? E para quem curte esse tipo de gênero, sim, é um dos títulos bem grandes ali de janeiro. Nós temos aqui um jogo com a visão de câmera estilo Diablo, Hackslash e RPG de ação. Onde você tem diversas liberdades, você pode customizar ali o seu personagem, estilo de luta, você tem uma série de habilidades que você pode colocar e customizar o personagem. E você tem que derrotar uma série de inimigos, hordas de monstros. Você pode jogar em cooperativo, inclusive, e você vai descobrindo ali o mistério da podridão dos deuses. Esse aqui é um jogo para quem curte esses jogos de bastante freneticidade, um estilo Diablo com muitos inimigos, uma alta customização. Além disso, para jogar com os amigos pode ser algo interessantíssimo, né? O Super Fuse chega aí no finalzinho de janeiro para a galera que quiser jogar. Outro título daqueles que ou vai dar muito certo ou pode dar muito errado é o Forspoken. Recentemente tivemos até ali uma demo jogável desse game, o que deu uma sensação mista para muitos jogadores. Porém, devido à movimentação do personagem e o mundo aberto, esse jogo chama a atenção desde o seu trailer. E querendo ou não, ele é um jogo que muita gente já sabe, né, sobre ele e sabe que ele está lançando aí, mesmo que talvez não tenha o 100% interesse de jogá-lo. Aqui nós controlamos uma personagem que veio de Nova York para um outro mundo, uma espécie de CK, e ali ela tem poderes, ela precisa ali meio que salvar esse mundo, descobrir o que está acontecendo, né? O jogo, pelo que a gente pôde ver na demo, ele era um tanto genérico na questão de mundo aberto, e das missões de coisas de mundo aberto. Mas a gameplay e o combate dele não é algo de se jogar fora, pode ser interessante, pode entreter, sim, o jogador. Você tem diversas habilidades, diversas magias, e pacotes de magias, como magias mais voltadas para fogo, que se ataca de perto, outras de pedra, e alguns inimigos possuem fraquezas, esses elementos, então você tem que saber utilizar qual é o melhor, além de uma habilidade como uma ultimate, e ainda por cima, navegar pelo mapa é algo que eu achei bem interessante, bem satisfatório até. É um título que eu realmente quero conferir, e vamos torcer para ele dar bom, né? Vamos lá. Embora eu esteja com o Pad, que ele vai ser um jogo bem ok. E nós temos o indie de pixel art, Rugelike, que é o Lonely Ruin. É um jogo de rugelike com visão isométrica, onde temos vários tipos de habilidades mágicas, principalmente habilidades que atacamos de longe, com o personagem, e enfrentamos diversos inimigos em um combate frenético. Eu acho que para quem curtiu a pegada do jogo Hades, esse jogo me passou uma vibe muito semelhante, no quesito de você ter vários inimigos, e você está sempre tendo que se esquivar com o dash, usando suas habilidades de forma bem frenética, os elementos de rugelike, o estilo de câmera realmente dá uma vibe muito Hades. Então, para quem curtiu e curte esse gênero, isso aí pode ser uma excelente pedida, e pode ser um jogo muito divertido, inclusive. É aquele tipo de jogo que também te dá um fator replay absurdo, né? Então, pode ser um ótimo jogo. E para finalizarmos, nós temos dois títulos de Persona, vindo para as demais plataformas, sendo a versão portátil do Persona 3 Portable, vindo para todos os consoles aí de mesa, e também a versão do Persona 4 Golden, vindo também para os consoles de mesa. Ele já estava no PC, né? E agora está vindo para os consoles de mesa atuais. Então, é uma oportunidade para que curte os títulos de Persona, que são JRPGs, com ótimas histórias, tramas e personagens. É o momento agora de ter a oportunidade de jogar esses jogos. Muitos só tiveram a oportunidade de jogar o 5, por exemplo, e não conhecem a grandeza dos outros jogos de Persona, que são excelentes também. E meus lindos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês não gostaram. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau! E tchau!